Bom, hoje eu vou tirar uma dúvida que eu sei que muita gente tem, que é como adicionar amigo aqui no jogo Night Crow's. Bom, esse jogo aqui é um jogo meio esquisito, ele não tem uma lista de amigo para você adicionar. Mas tem algumas coisas que você pode fazer aqui, por exemplo, você pode vir aqui em P, aqui em cima você vai criar uma equipe, uma parte, e aí aqui você pode convidar pessoas para a sua equipe, você coloca o nome do seu amigo aqui, dá um ok, e aí ele vai aparecer nessa lista aqui, vocês não precisam estar perto para fazer isso, e aí você pode jogar com ele. Outra coisa também é que tem as guildas, se você estiver na mesma guild que o seu amigo, por exemplo, eu entrei numa guild que só para dar exemplo, se você estiver na mesma guild que ele, você vai ver ele aqui, se ele está online, se ele não está, quando foi a última vez que ele entrou online, e aí não dá para você pedir amizade aqui também, o máximo que você pode fazer é solicitar equipe aí, para vocês fazerem alguma coisa junto, mas lista de amigo, nunca vi não ter lista de amigo em nenhum MMO a primeira vez, mas é isso. Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve aí, até mais.